Hoje o programa por aí veio prestigiar a parceria do SEUNSP, Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio e Associação Comercial de Salto. Confira a matéria. E agora eu vou conversar com o Paulo Coraza, presidente da Associação Comercial aqui da cidade de Salto. 44 anos de associação, não é mesmo, Paulo? A associação foi fundada pelo Rotary Clube de Salto e eu também faço ainda parte do Clube do Rotary. Eu tenho há 30 anos dentro do Rotary e nós estamos aí vivendo esse momento, essa parceria com a faculdade na qual ela está em Salto. Nós também estamos e a gente tem votado tudo isso aí para, revertendo os belos descontos para os associados da nossa Associação Comercial. Como que vai funcionar essa parceria da associação com o SEUNSP? Ela se estende a todos que fazem parte da associação, como que vai ser? Olha, essa parceria com a SEUNSP, ela estende praticamente aos associados em geral. E de uma empresa que tenha algum funcionário, é extensivo a eles também, desde que ela faça parte da empresa. E que eu digo assim, são descontos que variam até 15% para os novos cursos que faculdades tenham efetuado. Qual é a importância dessa parceria para a Associação Comercial? É mais um serviço que a associação está oferecendo aos nossos associados. Mas é um serviço e um benefício, né? Porque, veja lá, você ter quase 30% de desconto em uma parcela de mensalidade de desconto, é ótimo, é uma coisa muito boa. E hoje, além dos 44 anos de associação comercial, o posto de atendimento ao empreendedor, aqui da cidade de Salto, está completando dois anos. E aqui comigo o Carlos, o gerente da Regional de Sorocaba, para falar um pouquinho desse evento que vocês estão proporcionando para as pessoas hoje à noite. Conta pra gente, Carlos. Então, o que nós queremos fazer é justamente comemorar o aniversário de dois anos do posto Sebrae de Atendimento a Empreendedor com uma palestra de impacto. E nada melhor que trazer uma palestra de liderança, que é um dos temas mais atuais e de maior necessidade de toda a comunidade empresarial. Então, para nós é uma grande satisfação estar comemorando dois anos de sucesso do nosso posto, que realmente trouxe diversos benefícios para o desenvolvimento econômico da cidade. O líder é macho, a liderança é fêmea, é coisa de mulher, é sensibilidade, é empatia, é inclusão. Carlos, e a palestra, o tema da palestra de hoje qual é? Liderança, né? Na realidade, como eu falei já, é um tema extremamente atual, de uma grande demanda, né? Que tanto os saltenses quanto a comunidade empresarial como um todo precisa saber. E vocês escolheram um dos seis melhores palestrantes do Brasil para fazer essa palestra. Isso, é uma pessoa de grande competência, o José Luiz Tejon, né? É um dos melhores, é um dos seis melhores palestrantes pelo ranking do Top of Mind de 2006, né? Uma pessoa de grande competência, né? E que tem realmente um conhecimento diferenciado sobre o tema. Liderança não é momento de eixo, liderança é compromisso e missão com a vida. Não é o momento em que você chega lá. Liderança é um compromisso eterno. Eu vou conversar um pouquinho com o senhor Marcos Antônio Anganuse, o vice-reitor do SEUNSP. Tudo bem, Marcos? Tudo bem, tudo bem. Marcos, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa parceria SEUNSP e a Associação Comercial. Veja só, estamos firmando nesta noite uma parceria entre a Associação Comercial, Industrial e Agrícola da cidade de Salto com o SEUNSP. Visando fornecer condições à população, de modo geral, de Salto e Itu, para que, a partir do ano que vem, os alunos novos, vestibulandos, possam obter descontos nas suas mensalidades mediante esse convênio. Esse convênio abrange não só os funcionários da associação, como os familiares dos funcionários da associação e envolve também todos aqueles associados da associação. Qual a importância dessa parceria para o SEUNSP? Veja só, nós vamos expandir os nossos laços para a região e com isso temos uma maior quantidade de alunos e favorecer a população mediante esse convênio. Quer dizer, o aluno vai poder obter uma certa vantagem, um certo desconto garantido. O maior desafio do Brasil é livre. O maior desafio da sociedade é livre. O maior desafio das famílias é livre.